Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília Amados e amadas de Deus, neste domingo estamos celebrando a Assunção de Nossa Senhora Maria que foi elevada aos céus em corpo e alma Maria que está na glória de Deus e a sua exaltação preanuncia aquilo que um dia acontecerá também com a igreja que acontecerá com cada um de nós aquilo que aconteceu com Maria todos nós esperamos que um dia aconteça com a igreja e que aconteça também com cada um de nós que somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo temos diante de nós um texto tirado do capítulo 1 do Evangelho de São Lucas dos versículos 39 a 56 na primeira parte do Evangelho temos a visitação de Maria a sua velha prima Isabel na segunda parte Maria que proclama o Magnífico Maria que canta aquilo que Deus fez na sua história e que fez na história do seu povo naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel quando Isabel ouviu a saudação de Maria a criança pulou no seu ventre Isabel ficou cheia do Espírito Santo com um grande grito exclamou bendita estou entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos a criança pulou de alegria no meu ventre bem-aventurada aquela que acreditou porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu amados e amadas de Deus o Evangelho mostra Maria agora que toma apressadamente a região montanhosa Maria que tinha recebido o anúncio do anjo estava em Nazaré o anjo do Senhor que vai a Nazaré anunciar a Maria que ela seria a mãe do Salvador ele anuncia que Isabel sua velha prima está grávida e já é o sexto mês daquela que chamavam Estério Maria então sobe apressadamente a região montanhosa a pressa de Maria significa mulher que quer responder a vontade de Deus que quer viver do projeto de Deus por isso sobe apressadamente a região montanhosa vai ao encontro de Isabel e é interessante a entrada de Maria na casa de Isabel o encontro de Maria com Isabel logo que ela entra na casa de Zacarias e cumprimenta Isabel o que que acontece? quando a saudação de Maria chega aos ouvidos de Isabel a criança pulou de alegria no ventre de Isabel João Batista, amados e amadas de Deus que está sendo gerado no ventre de Isabel Isabel pula, exulta de alegria Isabel fica cheia do Espírito Santo Maria está gerando por obra do Espírito e Maria é aquela que leva o Espírito para Isabel unge Isabel também com o Espírito unge João Batista com o Espírito a criança pula de alegria Isabel fica cheia do Espírito Santo então Isabel exclama agora como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar Maria é mãe do seu Senhor Maria está gerando o Filho de Deus está gerando o Senhor de Isabel é o Senhor de Isabel é Deus que vem visitar Isabel e aí Isabel conta o que aconteceu com ela logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos a criança pulou de alegria no meu ventre João Batista exulta de alegria exulta de alegria porque é o encontro é o encontro daquele que é o precursor com o Messias com a salvação de Deus com o Salvador Isabel exclama então proclama Maria bem-aventurada bem-aventurada aquela que acreditou porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Maria é bem-aventurada porque acreditou acreditou na palavra do anjo acreditou no projeto de Deus assumiu o projeto de Deus Maria amados e amadas de Deus exemplo para nós no caminho da fé mulher de fé exemplo para nós no caminho da fé nós também hoje acreditamos nós também hoje vivemos do projeto de Deus nós também hoje buscamos realizar a vontade de Deus bem-aventurada aquela que acreditou porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu quer dizer a palavra de Deus se cumprirá em você agora então Maria canta o magnífico então Maria disse a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador porque olhou para a humildade de sua serva doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada porque o todo poderoso fez grandes coisas em meu favor o seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam ele mostrou a força de seu braço dispersou os soberbos de coração derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias socorreu Israel seu servo lembrando-se de sua misericórdia conforme prometer aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel depois voltou para casa amados e amadas de Deus agora Maria canta canta aquilo que Deus está fazendo na sua vida na sua história e canta aquilo que o mesmo Deus que está agindo na sua história fez na história do seu povo na história do Israel do Antigo Testamento fez na história da salvação que a antecedeu e da qual ela é o fruto maduro o fruto maduro que agora dará o Salvador Maria tem a alma agradecida minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus quem é Deus? meu Salvador Deus é o Salvador de Maria é o Salvador do seu povo porque Deus olhou para a humildade de sua serva Maria é a mulher humilde Maria é a mulher que percebe o que está acontecendo nela é obra de Deus Deus olhou para a humildade dela para a simplicidade dela Deus gosta dos simples, dos humildes Maria reconhece que então todas as gerações a chamarão de bem-aventurada de feliz a chamarão de bem-aventurada e feliz por quê? porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor Amados e amadas Deus é Deus que age na história dela e ela reconhece que aquilo que está acontecendo nela não é mérito dela é obra de Deus e Maria canta agora então a grandeza da ação de Deus na história do seu povo o seu nome é santo sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o respeitam Maria relembra todo Israel que respeitou a Deus que viveu da fidelidade a Deus Deus agiu na história do seu povo a sua misericórdia se estendeu de geração em geração ele mostrou a força do seu braço derrubou os soberbos de coração dispersou os soberbos de coração derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes basta olharmos toda a história do Antigo Testamento aquilo que Deus fez no Êxodo aquilo que Deus foi fazendo na história do seu povo socorreu Israel seu servo lembrando-se de sua misericórdia Israel é chamado servo é o servo do Senhor que foi socorrido pelo Senhor que viveu do amor e da misericórdia do Senhor misericórdia que foi prometida a Abraão a sua descendência amados e amadas de Deus contemplemos Maria e deixemos também com que o mesmo Deus que fez grandes coisas na história de Israel que fez grandes coisas na vida dela faça hoje também grandes coisas na vida de cada um de nós na história de cada um de nós olhamos para Maria celebremos com alegria Maria elevada aos céus em corpo e alma tenhamos a certeza de que aquilo que aconteceu com ela acontecerá também um dia com a igreja com cada um de nós também um dia nós estaremos na glória de Deus como ela está um bom domingo para você para sua família que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso que é Pai e Filho e Espírito Santo Amém Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa Acebispo de Brasília Música 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 Música